Um jogo de arcade que tem como alvo gente na casa dos 80. Toda terça-feira à tarde, este grupo de amigos se reúne para se divertir nesta clínica em Okohama. Os pacientes aqui podem desfrutar de um tipo diferente de terapia, chamada de exergaming. Na verdade, jogos para se exercitar. Mizai tem 87 anos e admite o vício em jogos, precisando de uma dose diária de Crocodile Panic. É um exercício mental que também faz a pessoa se exercitar fisicamente. Jogo para evitar perder minha cabeça. Pesquisas de universidades mostram que certos jogos podem aumentar o fluxo de sangue para o lobo frontal do cérebro, retardando o aparecimento de algumas doenças cognitivas. Apesar de servir como tratamento, a diversão não é esquecida. Minha pontuação foi terrível. Pouco a pouco, jogando mais, vou melhorar. As pessoas dão tudo de si para superar os próprios recordes. Clínicas como essas são administradas pela Namco Bandai, dos criadores do lendário Pac-Man. A empresa também utiliza outros clássicos dos jogos arcade, tentando seduzir a população mais velha do Japão. Os idosos representam um mercado novo e significativo para nós, especialmente porque a futura geração de pessoas idosas terá crescido com videogames, e eles serão capazes de se divertir enquanto trabalham o cérebro ou o corpo. Outra gigante do mundo dos jogos, a Nintendo, que criou o Wii Fit, surpreendeu a indústria em janeiro ao anunciar investimentos no setor da saúde. Não é estranho que os fabricantes de videogame se voltem para este mercado crescente. Até 2055, quase metade da população do Japão vai ter mais de 65. Obrigado.